E agora, agora, a família Cristina, a Cristina, é o resultado que mais difícil do trabalho a arquitetura. São eles que receberam que as células internas da vestígia e do corpo puder virar que esse corpo é uma capacidade regeneradora, jamais vista até hoje. É esse corpo que pode trazer segurança a milhares de pessoas amputadas e muito, O que é esses dois? Agora ele espilhou. Ele espilhou, olha. ... 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